Passageiros expressaram insatisfação no primeiro dia de aumento no valor das passagens dos trens e do metrô de São Paulo. A nova tarifa do sistema de transporte sobre trilhos é de R$ 5,00. Apesar do anúncio do aumento ter sido feito há mais de duas semanas, muita gente foi pega de surpresa com o reajuste. Não, não estava sabendo, fui saber ontem. Não gostei muito não, viu moço, que aumentou. Vai pesar no bolso? Vai. Pesa muito, né? Eles liberaram agora a tarifa zero e a gente que está pagando o preço agora de estar aumentando. O acréscimo na passagem foi de R$ 0,60, o que representa um aumento de 13,63%. Para quem não é CLT, que não recebe o vale de transporte, mesmo assim, desconta do salário, para quem é autônomo, é horrível. É um peso muito grande e eu fico indignada. Passageiros reclamaram que o reajuste deveria refletir em melhorias no serviço prestado à população. Espero que melhorem, né? Que hoje em dia, infelizmente, a condução, pelo menos as que eu pego, estão uma maravilha, né? Para não falar outra coisa. O valor da tarifa estava congelado em R$ 4,40 desde janeiro de 2020. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, justificou o reajuste ao afirmar que o custo da operação do sistema subiu e que a manutenção da tarifa prejudicaria a saúde financeira das empresas de transporte. Segundo o Tarcísio, sem reajuste, a gestão teria que tirar dinheiro de outras áreas para bancar o subsídio em 2024, previsto em R$ 2 bilhões. Com o aumento, o sistema de transporte sobre trilhos e o sistema municipal de ônibus terão tarifas distintas. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que é candidato à reeleição, optou por manter a passagem congelada em R$ 4,40. Nunes, inclusive, implementou a tarifa zero nos ônibus aos domingos. A gratuidade também valeu hoje, no dia de Natal, e está prevista para o aniversário da cidade de São Paulo, 25 de janeiro. Eu acho legal, porque pelo menos a gente pode usar o serviço público, né? E aí, com a gratuidade, é melhor ainda. Para quem utiliza ônibus, além do transporte sobre trilhos no dia a dia, o valor da integração entre os dois sistemas subirá de R$ 7,65 para R$ 8,20. Platão Nunes, do MDB, que��ção de Tiatra. Vamos lá.